Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar bombolone. Essa semana eu vou fazer 5 receitas de pães, um mais gostoso que o outro. E pra começar com o pé direito, eu vou fazer hoje o bombolone, que é a versão italiana do nosso sonho. É uma delícia e você escolhe o recheio. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, leite, raspas de limão, açúcar, água morna, fermento biológico e ovos. Eu vou começar misturando aqui o fermento com o açúcar pra já ir despertando o fermento. E depois eu vou adicionando os líquidos. Então agora eu vou adicionar aqui a minha água morna e vou adicionar também o meu leite. Ele tá em temperatura ambiente, então veja pra ele não tá gelado, porque senão ele vai atrapalhar no crescimento. Agora eu já vou começar a juntar aqui a minha farinha. Vou juntar também os meus ovos agora. E agora eu vou adicionar aqui as raspas do meu limão. E por último agora eu vou adicionar aqui a minha manteiga, que também tá em temperatura ambiente. E agora eu vou ir misturando minha massa. É assim mesmo, essa massa fica pegajosa. Vou adicionar também um pouco de farinha nela, pra ela dar o ponto e tal, mas de qualquer forma ela vai ficar assim com essa consistência pegajosa. Vou adicionar também uma pitada de sal. Eu não coloquei nos ingredientes, mas anota aí que vai uma pitadinha de sal. Agora eu vou deixar aqui descansando por uma hora, num lugar sem vento, ou dentro do forno, ou dentro do micro-ondas. E depois a gente volta, ou uma hora, ou até a massa crescer, dobrar de tamanho. Se tiver muito frio, demora um pouco mais. Então é isso, vou levar lá, depois a gente volta. E agora que a minha massa já cresceu, eu vou abrir ela aqui numa superfície enfarinhada. Vou jogar aqui uma farinha em cima. Então agora eu vou dar uma acertada aqui na minha massa com o rolo. E vou abrir aqui a minha massa com uma espessura de mais ou menos um dedo e meio. E agora, com um cortador, ou se você não tiver um cortador, você também pode usar um copo. Eu vou cortar aqui a minha massa em círculos. E agora eu vou pegar os meus círculos de massa e vou colocar numa forma com papel manteiga. Deixo um espaço entre eles, porque eles vão crescer. E com o resto da massa, eu abro de novo e corto mais uma vez. E agora eu vou deixar a minha massa crescendo por mais uma meia hora, ou dentro do forno, ou dentro do micro-ondas. Meus vomolones cresceram e ficaram lindos. Então, agora é só fritar em óleo quente. Não muito quente, porque senão ele queima por fora e não cozinha por dentro. Meu vomolones já tá bem douradinho, então eu vou tirar ele e vou escorrer com papel toalha. E agora, enquanto meu vomolones ainda tá quente, eu vou passar ele no açúcar. Meus vomolones ficaram prontos. E tá lindo, tá super macio a massa. E agora eu vou rechear. Aí você pode rechear com o creme que você quiser. Eu fiz aqui um creme de confeiteiro simples e vou rechear. Então eu vou usar um bico de confeitar, vou furar e vou encher de creme. Se você preferir, você também pode cortar ele ao meio, que nem um sonho mesmo. Meu vomolone ficou delicioso. É muito macia essa massa, ela por fora fica uma casquinha crocante, cara, fica sensacional. E o saborzinho do limão, da casca do limão na massa também dá um sabor especial. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaunrow. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!